Bem, boa tarde a todos, bom retorno às atividades depois dessa pausa para o almoço. Quero dizer da satisfação de estar falando aqui em tão qualificada plateia. Eu sou Daniel Neves Pereira, vice-diretor da escola da Ajures, lá do Rio Grande do Sul, e venho falando aqui em nome também da Comissão de Inovação do Tribunal de Justiça, em nome então da administração do nosso Tribunal de Justiça, que veio representado em peso aqui, o presidente Alberto, também o desembargador Vinícius, o desembargador Ricardo, e uma comitiva grande de servidores que estão prestigiando esse evento de tamanha relevância. É com muita satisfação que também recebo aqui o desembargador Cláudio Delorto, vice-presidente do Conselho Constitutivo da Emerge, e também o desembargador Renato Dresch, que é vice-diretor da escola EGEF em Minas Gerais. A minha pergunta que se faz aqui inicialmente é o que dentro de um evento de inovação e tecnologia se faz um painel sobre escolas judiciais? E essa pergunta tem uma resposta simples. Em tempos de transformação digital, nada mais evidente, nada mais importante que trazer as escolas judiciais a um papel de líder, de co-liderança nessas atividades. Especificamente no Estado do Rio Grande do Sul, temos duas escolas judiciais, uma escola que é a Escola da Júris, na qual sou vice-diretor, que tem a responsabilidade primordial da capacitação dos magistrados. Mas também, dentro do Tribunal de Justiça, temos o SEJUD, que tem a responsabilidade principal, primordial, de capacitação dos servidores. E nessa divisão se faz sempre uma parceria, sempre muito salutar, de capacitações conjuntas e colaborações e trocas de experiências. Mas eu não estou aqui para falar, estou aqui para ouvir e mediar esse debate. Eu pergunto, então, passo a palavra inicialmente ao desembargador Renato, e perguntando qual o papel da Escola Judicial nesse período de transformação digital do Poder Judiciário. Bom, boa tarde, obrigado, Daniel. Prazer, colega Cláudio da Outro, também que estamos juntos aqui. Bom, a Escola Judicial, sobretudo em Minas Gerais, ela não é responsável por tecnologia, mas nós precisamos formar. Ontem, sentado aqui, fiquei escutando aqui, todo mundo falando de escola, a escola tem que fazer aquilo, eu mandei mensagem para a minha diretora da escola, falando que precisamos fazer um curso de alfabetização tecnológica e de robótica dos nossos magistrados e servidores. A Escola de Minas Gerais é responsável tanto de formação de magistrados e servidores, tem uma escola só. E precisamos o quê? Alfabetizar. Porque precisamos começar a ter uma linguagem. Como é que eu vou falar com a linguagem com meus colegas? E obrigá-los realmente a compreender. O magistrado não precisa entender tecnologia, se entender está muito bem. Mas não precisa, mas tem que ter o mínimo benefício da dúvida. Então, a escola tem a responsabilidade de conseguir passar a linguagem para o magistrado e servidor, que ele consiga ter um diálogo com a equipe técnica. Costumo muito falar que nós, profissionais do sistema de justiça, precisamos estar ombreados com a tecnologia, para poder olhar no olho das pessoas e dizer, ó, a linguagem é essa, para compreendê-la. Então, a escola tem essa função primordial para transmitir, para realmente coordenar a tecnologia, para ter um diálogo da tecnologia com o sistema de justiça. Essa é a grande dificuldade que tem. Eu não posso me distanciar, que nós estamos hoje, lado a lado, a robotização está aqui, vai cair no nosso colo. Quem não se adaptar, vai ter destino os dinossauros. É jurássico e vai acabar. Não tem mais como. Se o magistrado não entender minimamente tecnologia, não souber entender. Nós estamos agora em Minas Gerais, aderindo ao Eproc. Eu tenho que entender o Eproc, quais funcionalidades dele, dentro do meu gabinete para utilizá-lo. Uma gestão de gabinete. Se eu não souber ter essa gestão, e a escola tem essa responsabilidade de levar essa formação para todos, sejam magistrados e servidores, a quem não se adequar realmente o destino à aposentadoria. Na melhor das hipóteses. Perfeito. Desembargador Cláudio. Bem, uma boa tarde a todas e todos. É um prazer enorme poder participar deste evento. Em primeiro lugar, eu quero transmitir um grande abraço do nosso diretor-geral, o desembargador Marco Aurélio Bezerra, que não pôde comparecer hoje, por problemas até de saúde, mas pediu para transmitir-lhes a todos um grande abraço. E pediu também que eu ficasse incumbindo de trazer um pouco da experiência da Emerge, e acho que aqui falo ao lado de duas grandes escolas da magistratura. A Júris, que eu diria pioneira na Escola da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a Escola da Júris, ainda do tempo do Eladio Lecei e outros tantos magistrados que por lá passaram tanto pela associação quanto pela escola, foi uma das pioneiras na ideia de que precisamos investir na formação e no aperfeiçoamento continuado da magistratura. E a Escola de Minas Gerais, a Escola de Mador Edésio, que é a escola que foi também uma das pioneiras na formação e fazendo esse papel também de atender à formação dos servidores. Aqui no Rio nós temos, na verdade, três escolas funcionando. A Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a Emerge, a Escola de Exage, que é a Escola da Administração Judiciária para o aperfeiçoamento dos servidores, e a Escola de Mediação. Temos uma escola destinada à EMED, que é destinada exatamente ao treinamento de pessoas para atuarem na mediação e na conciliação. E o desembargador Marco Aurélio, além de eu ser o vice-diretor da escola, eu também coordeno a disciplina de direito digital. E nós estamos exatamente investindo na formação e aperfeiçoamento da magistratura também nisso, que é o momento de percebermos que a quarta revolução industrial aconteceu. E a quarta revolução industrial é uma mudança da humanidade. É uma mudança que todos nós, em todos os setores, eu lia uma notícia recente do governo norte-americano recomendando que as faculdades de medicina não fizessem mais a especialização em radiologia. Por quê? Porque as imagens estáticas, as imagens radiológicas estáticas poderiam ser muito melhor interpretadas pelas máquinas do que pelo olhar humano. Então, isso é algo ruim para a humanidade? Não. É uma ferramenta. A tecnologia é ferramenta. E esse ferramental, ele terá que ser e estará sendo aplicado futuramente em todas as áreas. Todos nós, hoje, somos quase que dependentes químicos dos aparelhos celulares. Há um filósofo que eu gosto muito, um coreano radicado na Alemanha, Byung Shun-Han, que é fantástico, ele diz exatamente como que a tecnologia e a mudança da racionalidade comunicativa de Habermas para a racionalidade digital, ela muda a forma de compreensão da nossa relação com a sociedade em que nós vivemos. Então, essa relação é que precisa também ser compreendida por nós todos, operadores do sistema de justiça, porque nós estamos conseguindo criar, palavras do Byung Shun-Han, o homo digitalis, aquele homem que não mais precisará, a não ser de zeros e uns, para transformar tudo o que está no mundo real nesse universo da tecnologia, nesse universo digital, nesse universo de dados. E nós, quando os processos nos chegam, seja por força dos problemas oriundos de um litígio, de um contrato celebrado à distância, ou de um contrato celebrado através de um aplicativo qualquer, ou seja, a falta de conhecimento também do funcionamento dos sistemas e como esses sistemas são elaborados, tudo isso leva a que as escolas tenham, nesse papel de formação e de aperfeiçoamento da magistratura, tenham um papel, a meu ver, primordial. Ou seja, precisamos fazer cursos, treinamentos, e já colocamos amanhã mesmo, começamos um curso para juízes sobre inteligência artificial, serão dois dias de, praticamente, de imersão para discutir inteligência artificial aplicada às atividades judicantes, como solucionar os problemas no metaverso, como é que a gente vai resolver os problemas no mundo exclusivamente virtual. E, além disso, o investimento, estou vendo aqui a Fernanda, que é a nossa diretora de tecnologia da Emerge, que atua conosco também, acabamos de adquirir um programa exatamente para verificar o quê? Plágio nas monografias. Então, com inteligência artificial, você poder comparar os textos elaborados pelos nossos alunos para saber se temos plágio, etc. E todas essas ferramentas que vão chegando para as escolas, o investimento que o desembargador Marco Aurélio tem feito exatamente em melhorar, estamos comprando para todas as salas de aula da escola o que a gente está chamando de telas virtuais, de telas inteligentes, onde você vai poder substituir os projetores, tudo isso por telas que você pode usar, com touchscreen, etc. Então, são investimentos que precisam ser feitos, a meu ver, para melhorar a formação e aperfeiçoamento dos juízes. Certo. Muito obrigado, desembargador. E, realmente, é um desafio que temos pela frente nos próximos anos, e as escolas têm que participar de maneira muito eficaz, efetiva, e à frente, liderando esse processo todo de transformação digital. Essa é uma preocupação que se percebe dentro do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, de justamente trazer as pessoas a esse processo, de qualificar as pessoas, e lembrar que, por trás dessa transformação digital toda, tem pessoas, servidores e magistrados que, enfim, fazem parte desse processo todo. Dentro dessa preocupação do Tribunal de Justiça, eu posso citar um exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no ano passado, a escola do Tribunal, o Sejude, promoveu treinamentos de Eproc in loco, nas comarcas. Então, a escola não esperou que os alunos viessem para a sua sede, mas se deslocou para as diversas comarcas do Estado do Rio Grande do Sul para dar o treinamento in loco, dentro das unidades, sobre o nosso sistema Eproc. Isso foi uma operação grandiosa do Sejude e que realmente deu bastante resultado, que, a partir dali, se percebeu que evoluções passaram a acontecer dentro de cada unidade e com resultado expressivo no cúmputo geral dos processos. Da mesma maneira, a escola, então, da magistratura, da Júris, que foca na formação dos magistrados, recentemente, ainda semana passada, fez um curso de aperfeiçoamento por pedido do Tribunal de Justiça, em direito digital, e, nesse ano, ao menos 200 magistrados vão ser treinados, capacitados em direito digital e inteligência artificial por parte, então, da Escola da Júris. Então, essa integração é muito importante. Não só os alunos virem às escolas, mas, eventualmente, as escolas irem até a ponta, a base das comarcas. E eu passo a palavra, então, ao desembargador Renato e, perguntando, nessa necessidade de difusão da cultura da inovação dentro do Poder Judiciário, como é que a escola pode ajudar? Eu vou primeiro pegar um gancho seu que você falou da escola no interior. Como Minas tem 299 comarcas, nós dividimos o Estado em 27 núcleos regionais e nós fizemos visitas já a 22 núcleos em que a escola vai para o interior, a gente vai no local e detectamos uma preocupação semana passada, uma preocupação nova, que uma servidora veio falar conosco e falou, estou muito bem, estou em teletrabalho, está maravilhoso, o gestor colaborou, estou em teletrabalho, 300 quilômetros da minha sede, mas estou sofrendo, solidão. Então, esse é um problema que está surgindo, como é que eu vou trabalhar isso? Eu tenho que trabalhar o quê? O gestor líder, ele tem que saber trazer equipe, falar, mesmo que seja em reuniões, em tele reuniões que faça, mas ele tem que se aproximar também, não deixa isolado, que começa a dar depressão, começa a dar problemas, e quando chega no interior, a escola chega no interior, o que a gente tenta? Empoderar os núcleos, nós mandamos professores para os núcleos regionais, então, às vezes, eu não posso, a gente fala, núcleo, o que vocês precisam para a região de vocês? Eu mando um professor, fica barato para a escola, em vez da equipe toda, eu mando um professor para apoiar o núcleo, então, eles trabalham lá, precisamos trabalhar para o EPROC agora, que nós estamos começando também a implantar, junto com o Rio de Janeiro, implantando o EPROC em Minas Gerais também, aquele evento. Então, precisamos hoje, PJE, estamos mitigando o PJE, e trabalhando no EPROC agora, para realmente utilizá-lo. Mas, como é que eu vou convencer o magistrado, que ele criara um ritual de gabinete dele, para ser realmente útil o EPROC, na utilização dele? A escola tem que convencê-lo da importância disso, senão, não vai adiantar nada, ter instrumentos bons, sem ninguém realmente divulgar isso. e a escola é o foro próprio para ter essa divulgação, tanto para magistrados, assessores e servidores, sobretudo assessor, porque é a primeira pessoa que tem contato com o processo. Então, esse é o local importante que a escola pode contribuir de forma substancial. Nós temos por lá, por exemplo, temos alguns sistemas lá. Temos lá, temos a Sávia, que curta a elaboração de textos, que é, na verdade, é um chat IPD nosso, do tribunal. E como é que eu vou criar esses temas se o juiz não sabe como é que utiliza ele? Eu tenho também a Salise, auxilia as partes para compreender, tem que divulgar, e a escola é o foro próprio para divulgar. Temos a Sofia, a Sofia para compreender essas decisões judiciais também, que saíram um pouco de juridiquês, talvez a linguagem não seja tão simples, embora o CNJ seja trabalhando com linguagem simples, mas ainda nós, do sistema de justiça, nós temos um pouco um visgo ainda de falar juridiquês ainda, por mais que simplifiquemos, para nós é comum aquela linguagem. Então, eu tenho que desconstruir aquilo que eu aprendi para usar realmente linguagem simples. Temos a Sara, que auxilia na termação no juizado, para compreender o que a pessoa está querendo efetivamente. Mas a escola tem que mostrar, tem que formar todos aqueles servidores que estão na termação para ter um treinamento efetivo, para que falemos toda a mesma linguagem. Se não falamos, que o sistema nos permita, mas haja que deve haver efetivamente uma participação na escola nisso. Eu voltando para a gestão, saindo da escola, hoje estou afastado da gestão, mas vou voltar, falei, quero fazer uma gestão no gabinete, para trabalhar no gabinete. Nós começamos agora na escola judicial um curso lá do CENSE, de gestão judiciária, de pessoas e documentos, para pensar exatamente nisso, pensar no humano social, a distância é muito boa, me dá conforto, mas eu tenho que também saber, eu tenho que também trabalhar essas pessoas, educar as pessoas no lado humano social, qual o momento de trabalho, qual o momento de lazer, para que eu consiga distinguir isso também. E se não, você nunca pode levar seu computador para a sua cama, não pode existir isso, é lugar diferente. Então, isso, a formação, a formação mesmo sendo humano social, que depende da psicologia, mas a escola, dentro da pedagogia, tem que orientar a equipe psicológica também, como é que faz esse trabalho com todo mundo, não é? Sim, nós não precisamos, se nós magistrados e assessores fomos realmente técnicos, estivermos capacitados, está ótimo, mas não tem necessidade disso não, mas o mínimo na alfabetização, eu acho que isso é necessário para todos nós, para eu compreender uma linguagem, quando Daniel vem aqui em cima fala, o que ele está falando mesmo aqui? Que expressão que é essa? A hora que eu não entendo a expressão dele, perdi o resto, os outros dois minutos já eram, porque eu estou lembrando lá atrás, o que ele falou lá? Não sei o que ele está dizendo, não é? Então, essa é a importância que tenhamos aquela linguagem básica, que todos nós, nós do sistema de justiça, tenhamos essa compreensão, e a escola é o foro realmente dessa formação, a escola próxima, sempre trabalhei com a escola horizontal, escola interiorizada, sobretudo em Minas Gerais, estados grandes, onde é que o judiciário, a capital, no meu ar-condicionado, estou muito bem, o que a pessoa precisa ir lá na ponta? Preciso conversar com as pessoas? Então, essa é a função da escola, realmente fazer essa divulgação educacional para todos aqueles envolvidos no poder judiciário. Então, mínimo benefício da dúvida em tecnologia. Muito obrigado, e realmente, o senhor tocou num ponto muito importante, que é justamente a capacidade que as escolas, as escolas judiciais têm de transmitir a informação e replicar a informação, num momento, exatamente no momento em que nós precisamos difundir a cultura da inovação dentro do poder judiciário. Porque a inovação, ela não pode parar nesse plenário, ou justamente nessas pessoas que estão aqui reunidas nesse ambiente, que é um ambiente que se discute a inovação. Ela tem que chegar na base, ela tem que chegar naquele servidor da comarca mais longínqua da capital, no estagiário que trabalha com o sistema eletrônico. Sou pena de tudo isso que a gente está fazendo aqui não ter sentido. Então, realmente, esse ponto me parece importante. A escola como um grande vetor dessa transformação. Desembargador, Cláudio, sobre esses desafios das escolas. O que o senhor pode trazer de novidades ou de experiências da Emerge? O que o desvaldo Renato colocou é fundamental quando a escola deve buscar sempre, e a gente aqui no Rio também faz esses núcleos regionais da escola, no sentido de ter conhecimento daquilo que está acontecendo às vezes na comarca mais distante. O Rio de Janeiro é mínimo comparando com o espaço geográfico de Minas Gerais, mas mesmo assim nós temos diferenças regionais que precisam ser compreendidas. E hoje, com a tecnologia estando à disposição de todos, nos aparelhos celulares, os negócios jurídicos sendo celebrados a cada minuto, a cada instante com um clicar, com um apertar de botão ou simplesmente num print screen no próprio telefone celular, esses problemas afetam pessoas em níveis de conhecimento tecnológico muito diferentes. Então, você pode ter um consumidor que celebra um smart contract aqui no Rio de Janeiro, que seja um especialista em tecnologia da informação, ou aquele cidadão no interior que também vai celebrar um contrato inteligente com uma empresa que opera dentro desses aplicativos, mas que não tem a menor noção do que seja um blockchain ou um processamento de dados em rede. então é preciso que quando esse problema chegar ao juiz, que o juiz tenha condições primeiro de entender a operação que se realizou através daqueles sistemas, ou seja, ter um mínimo de noção do funcionamento desses aplicativos, do que é uma rede de blockchain, o que é um contrato inteligente, como é que você opera no mundo de moedas virtuais, então todos esses sistemas, que são sistemas criados pela inteligência humana e que dependem obviamente de uma transferência de tecnologia e é uma coisa que nós precisamos estar sempre atentos, nós que acabamos nos especializando em ser consumidores de tecnologia, hoje nós temos pelo menos o grande mercado de produção tecnológica dominado pelas Big Five, por grandes empresas que comandam esse sistema, mas nós temos que também entender que todo esse sistema depende do nosso silício que vem lá das minas gerais, que todo esse sistema depende da energia elétrica gerada, produzida pelos nossos, pela nossa água dos reservatórios de furnas, então se nós tivermos um apagão de energia no mundo, poderíamos estar aqui falando de algo que virou obsoleto de um minuto para o outro, sem teorias de catástrofe ou nada disso, mas sim, é preciso que percebamos que toda a questão ambiental não tem nada a ver com questão tecnológica, é claro que tem, é preciso entender que se eu não tiver como produzir energia, eu não vou fazer funcionar esses aparatos todos, se eu não tiver como extrair silício metálico lá nas minas gerais, eu não vou produzir chip para fazer funcionar nenhum computador desses, então é preciso entender que todo esse processo está dentro de uma dinâmica que faz parte da nossa relação, então quando um cidadão simples ele faz uma compra de uma coisa da, sem fazer propaganda, mas por exemplo da Amazon, mas enfim, que ele compra uma coisa qualquer e ele celebra um contrato, mesmo que ele não entenda bem como esse contrato foi celebrado, o que é uma assinatura digital, como é que funciona um certificado digital, se ele não leu o Estrada para o Futuro do Bill Gates, se ele não sabe nada disso, se ele não sabe quem é Satoshi Nakamoto, se ele não sabe absolutamente nada sobre isso, o juiz tem que ter no mínimo, não é isso? No mínimo, uma noção para que quando esse problema chegar, seja na mesa de madeira lá do juiz, ou seja na mesa virtual, seja num processo no sistema PJE, EJUD, DCP, EPROC, ou qual o sistema que esteja sendo utilizado para o processamento de dados, é importante que você saiba que eu tenho ali pessoas que foram envolvidas num litígio que mudou a sua dinâmica, que em vez de ser uma dinâmica do camelô da esquina vendendo, eu tenho hoje camelôs virtuais vendendo de tudo na internet, e que eu tenho até a possibilidade de crimes virtuais, de crimes à distância, então, todo esse processo, todo esse entendimento, outro dia alguém criticava, o legislador brasileiro errou a considerar muito mais grave o cyberbullying do que o bullying praticado pessoalmente. O bullying praticado pessoalmente ficou com uma pena mínima, ao passo que o bullying praticado pela internet tem uma pena mínima de dois anos de reclusão. Então, quando você faz uma reprovação maior de uma conduta praticada através de uma rede mundial de computadores, você está levando em conta a repercussão disso é muito maior do que aquela coisa do bullying que a gente praticava no meu tempo de moleque em colégio, um brincava com o outro. Agora, quando você expõe uma pessoa, às vezes uma criança, um adolescente, através de uma rede social e pratica um bullying à distância, um cyberbullying, a reprovabilidade dessa conduta é muito maior. Então, é preciso que o juiz entenda um pouco disso tudo, um pouquinho disso tudo, para que a gente possa, e aí o papel da escola é exatamente permitir que a gente produza, que a gente treine e que a gente leve ao aperfeiçoamento da nossa magistratura para a compreensão de todos esses fenômenos. Acho que é por aí o caminho que a gente deveria seguir. Muito obrigado. Depregador, pode completar. Realmente, nós temos alguns cursos de enredamento, me inscrevi agora para amar, eu vou fazer o curso, fazer o chat de PD. O curso da escola também, para formar magistrado de servidores, está para maio, até me inscrevi agora para esses dias para fazer esse curso. Temos outro curso, Aprenda a Construir Robôs, para tentar inserir. O outro curso, Lab Legal, Analytics Lab, nós temos o nosso Y Lab, o Y Mineiro, que é de inovações tecnológicas e traz para a escola, faz as propostas, a escola adere sempre para ter os cursos sobre tecnologias. Temos a gamificação, no agir, trabalhar a escola tem que mudar. a escola não é mais a mesma escola, a escola tem que acabar, primeiro tem que acabar com o fundão, não tem que ter, você acabou de falar, podemos ter painéis do lado e aquela câmara também em 360 graus, o professor fica no meio, o aluno que é fundão, tem uma coisa errada com ele, primeiro também tem coisa errada, acaba com o fundão, o professor que vai girar dentro. Temos outro curso também, provas digitais, como é que vamos trabalhar com prova digital, crime eletrônico, isso a escola tem que formar, como é que o juiz vai interpretar isso? então nós temos a curso em andamento na escola judicial, na EGF, que é de Minas Gerais, para tratar disso, prova digital, trabalhamos com gamificação, trabalhamos em construir robôs, para ver se o magistrado consegue se inserir nesse mundo. Precisamos formar também um pequeno grupo, que seja formador de opinião, eu sei que nós não vamos atingir 60, 80%, se atingir 20, esses 20 realmente vão realmente disseminar informação para todos os demais, vão começar a achar bom, que é aquela questão, de vez em quando estou no gabinete e falo, nossa, eu trabalho tanto e o colega produz muito mais, está errado o seu, descubra, aonde sua gestão está errada, a compreensão de nós magistrados, que nós somos magistrados na metade do tempo, a outra metade do tempo somos gestores, e agora gestores eletrônicos, nós saímos do processo físico para digital, o que nós pegamos? Pegamos o físico e digitalizamos, continua o mesmo processo, mudou nada, agora sim que estamos entrando efetivamente no processo eletrônico, processo eletrônico que é intergeracional, que realmente ele vive, ele manda, ele comanda, para se não precisar mais do comando físico, aquele carimbinho, recebimento, conclusão, isso o sistema tem que fazer, esse sim é um processo efetivamente eletrônico, digital, transformar o papel em digitalizado, a mesma coisa, aliás, era mal feito, às vezes, hoje a mãe foi falar dos presidentes aqui, falaram exatamente disso, ficou muito ruim, essa transformação do físico e digital de forma de afogadilha, mas agora sim, processo eletrônico, e nós precisamos aprender como é que ele funciona, eu preciso saber gerir, tem que ter uma gestão boa no meu gabinete e com meus servidores também. Excelente. Indo um pouquinho além, então, já se definiu essa necessidade de a escola, então, capacitar magistrados, servidores, me parece que é um consenso nessa transformação digital, mas ao mesmo tempo, por parte das escolas, mudamos hoje para um processo digital, processo eletrônico, mas por parte das escolas, a adoção de novas metodologias, enxergar o mundo aí fora e sair então daquela escola tradicional, de uma sala de aula, com classes, com o professor simplesmente despejando o conteúdo para cima dos alunos, para eventualmente a gente enxergar o mundo de uma maneira mais moderna, dinâmica, e enfrentar essa realidade, esse novo aluno, seja servidor, seja magistrado, mas principalmente esse aluno adulto. Eu vou dar um exemplo da escola da Júris, em um dos cursos solicitados pelo Tribunal de Atualização de Magistrados, e era um curso de atualização sobre Agenda 2030, mas em parceria com o Tribunal de Justiça, com o Laboratório de Inovação de Justiça, o que a escola fez? Levou os magistrados para dentro do laboratório, como aqui temos o Ideias Rio, que acabamos de visitar hoje à tarde, então levamos os magistrados para dentro desse laboratório, para que eles utilizassem metodologias ativas, design thinking, e resolvessem problemas da sua jurisdição. E mais, esses magistrados, trabalhando colaborativamente, passaram então a produzir um protótipo que voltou para a administração como eventualmente uma proposta de melhoria, especificamente nesse curso, se fez uma proposta de criação de um núcleo de justiça 4.0 que se levou à administração. Então, com relação a metodologias, já indo para o final do nosso tempo, eu pergunto ao desembargador Cláudio, existe... Qual a sua opinião sobre isso, sobre essa necessidade da escola se adaptar aos novos tempos? Com certeza. A própria Infam, a nossa Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ela vem recomendando já há alguns anos o uso de metodologias ativas. Isso é absolutamente simples, ou seja, desde que qualquer professor entrou na primeira sala de aula, ele sabe que o mais importante não é o que ele fala, mas aquilo que o aluno consegue aprender, compreender, internalizar e transformar aquilo em algo na sua vida prática. Então, nós, a própria Escola de Administração Judiciária, Exage, há muitos anos, vem utilizando, por exemplo, um treinamento em um local de trabalho. Não adianta você levar o servidor, às vezes, para uma sala de aula, afastá-lo do local onde ele exerce a sua atividade, onde ele sofre as agruras do dia a dia, e pretender que ele retorne para esse local de trabalho e coloque em prática, muitas vezes, uma metodologia ou algum ensinamento teórico que é absolutamente inconcebível para aquele local físico que ele está. Então, é mais fácil levar o treinamento para o local de trabalho dele e o tutor, a pessoa que vai executar o treinamento, ele será capaz, inclusive, de compreender a dificuldade, às vezes, que é uma dificuldade, e eu me recordo numa época de treinamento em local de trabalho, que o problema era a altura da mesa onde se colocava o monitor. Vejam, o servidor tinha que botar um suporte para colocar o monitor, porque a mesa estava, não atendia a nenhum critério de ergonomia. mas, quando ele era levado para a escola para fazer o treinamento, o local onde o treinamento era feito na escola era perfeito, mas no local de trabalho dele não havia a mesma oferta de condições de trabalho. A mesma coisa acontece com um aluno da escola, seja ele ainda um aluno do curso de preparação ou seja um magistrado em exercício. Quando você não permite que ele elabore, que ele discuta às questões e à questão da metodologia ativa, passa exatamente pela possibilidade da própria pessoa que está em formação ou está em aperfeiçoamento que ela traga para a escola a sua experiência. E essa experiência ela é, eu diria assim, o grande diferencial. Nós estamos lidando com pessoas que são funcionários concursados ou são juízes, são desembargadores, que têm uma experiência na magistratura e essa experiência pode ser trazida para o espaço de debate com outros colegas e aquilo se transforma em uma rede de pessoas. Eu digo sempre, o trabalho em equipe, o trabalho, as redes dinâmicas de pessoas são fundamentais para que a gente consiga ter um sucesso em algum tipo de empreitada, qualquer que seja. Mas, principalmente, nessa área de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, o que a gente vai entregar para a sociedade que está se transformando em uma sociedade digitalizada, o que nós vamos entregar para esse homo digitalis que está do outro lado do balcão se nós ainda não conseguimos fazer. E eu me lembro do que eu achei o máximo quando nós inventamos um carimbo para colocar no processo digital. Isso foi, para mim, assim, cheguei a ter, quase passei mal. Falei, gente, nós estamos trabalhando há tantos anos para criar um sistema de processo eletrônico. Erramos desde o início. Começamos a digitalizar papel, gastamos uma fortuna em PDFs e agora colocaram um carimbo no papel eletrônico. Ou seja, é doloroso você imaginar que você simplesmente transformou a burocracia do papel em uma burocracia digital, o que o Bill Michuhan vai chamar de infocracia. Isso nós não queremos. Nós não queremos criar um novo modelo burocrático. a gente quer de fato oferecer à sociedade uma alternativa de solução rápida dos conflitos que vão existir e que hoje a questão maior no mundo virtual se chama velocidade. Por que o chat GPT é bom? Por que ele talvez o copilot não consegue ter? Porque é a questão da velocidade da base de dados. Então, o chat GPT não se sabe exatamente como ainda, há uma discussão, ele consegue varrer uma infinidade de bases de dados numa velocidade que outros concorrentes ainda não estão conseguindo. Recentemente, saiu no jornal, só para concluir esse raciocínio, que até 2030, toda a produção intelectual que a humanidade fez até, estará toda coberta pela inteligência artificial. Ou seja, será rastreável, hoje, o que já tem disponível, nós levaríamos para ler, nós fisicamente, levaríamos 20 mil anos para ler o que já está disponível no chat GPT, que pode, num clique, fazer uma petição inicial, fazer uma minuta de qualquer coisa. São ferramentas para a gente trabalhar. Eu acho que a gente pode seguir nesse caminho. Obrigado, desembargador Renato. Já indo para as considerações finais. Eu tenho uma preocupação que eu sou sexogenário. Eu trabalho com menino de 20 anos lá. Essa intergeracionalidade, como é que uma escola tem que trabalhar isso? Como é que vou dar uma aula? Você está na escola, tem um magistrado de 70 anos e tem outro de 26 agora. Acabamos nosso concurso da magistratura, tem o mais novo de 26 anos na magistratura. E tem outro em 50. Como é que a escola vai trabalhar isso também, essa intergeracionalidade, saber entender isso? ter essa compreensão. A escola tem que estar atenta realmente. Primeiro, metodologia ativa, gamificação, que você traz à pessoa, ela resolve o problema dela. Essas aulas expositivas são complicadas, são muito difíceis. Eu, estamos agora em Minas, na Minas, se nomear, sei lá, 90 juízes, talvez, novos, são todos novos. E eu tenho que formá-los. Eu tenho que trazer, eu falei essa semana para a minha diretora, eu falei, e cadê o Eproc aí? PJ é, vamos sair dele. Ele vai chegar na comarca daqui a três meses, que ele vai estar lá, vai fazer eleição, ele vai, nós vamos ensinar de ser juiz, a escola tem que estar lá ensinando. Fizemos um, uma programação de aula, pensando tudo isso, o que que envolve? A tecnologia, mostrar para ele, você tem que estar atento, estão atentos à maior parte deles. Eu chego, vou discutir com aquele menino lá, que entende muito mais que eu, ontem tivemos um caso, né, desmador André, um colega discutindo, estou com problema no meu laptop, o que que eu faço? Ele falou, peço para o estagiário, dentro do grupo, o estagiário vai saber, na hora, ele vai saber fazer mesmo. Então, não despreze a competência de cada um, precisamos nós saber a competência de cada um, nós podemos saber, ter experiência de vida, uma tecnologia, aquele menino vai saber que ele nasceu com o celularzinho na mão já, e nós não. E a escola tem que trabalhar, eu tenho que também ter a multigeracionalidade de docentes também, eu tenho que trazer aquele professor que esteja mais velho, mais novo, mais velho, trazer mais experiência, mais tecnologia, e como é que eu trabalho? Isso é inovação. Eu posso dizer o seguinte, ah, a turma hoje não se interessa, não se interessa, porque se o produto é ruim, melhora o seu produto, a escola tem que trabalhar constantemente, melhorar o produto, entrar com tecnologia, eles têm que trabalhar com isso, isso é importante para as escolas judiciais. Obrigado. Bem, já indo para o encerramento, então, eu quero agradecer ao desembargador Alberto pela oportunidade de participar deste painel, o desembargador Vinícius, nosso presidente do Conselho de Informática do Tribunal de Justiça, também, que me indicou para estar aqui junto desses desembargadores de escolas tão relevantes. Um minutinho, então, para a saudação final, desembargador. Bem, primeiro, só elogiar um evento como esse, Daniel está aqui, o Alberto Republicano, que é o juiz, e agradecer a todos que estão aqui conosco, e eu queria, assim, dizer, especialmente a Fernanda, que é a nossa diretora do Departamento de Tecnologia da escola, e que já há algum tempo, ou seja, ela vem se formando dentro da escola há muitos anos, não vou dizer quantos, pode ficar tranquilo, mas é exatamente no sentido de que a gente precisa fazer isso. Somos sexagenários interessados, e isso é muito importante. curiosos, e isso nos leva, nos permite que a gente possa trazer para as escolas, e aí, essa questão é fundamental, trazer para as escolas exatamente as pessoas que estão formadas, que foram criadas neste ambiente digitalizado, homos digitales, para nos ajudarem a fazer juízes melhores. Bom, só me resta agradecer a Demir Pico, que me ligou um tempo atrás, eu fiz o X-Tech Legal em São Paulo, lá no Learning School, eu saí lá assustado, e até então, eu estava meio receioso, fiz o curso, falei, temos que fazer, tenho novo agora em maio, falei, vamos fazer, vamos levar a equipe para lá, para compreender, a menos se fala, curiosidade para saber o que está acontecendo, saí de lá assustado, e tenho participado de outros eventos, estou muito curioso participando, participando de todos eles, então é importante eventos como esses, que levam a nós, sexagenários, sobretudo, para a gente realmente estar curiosos, despertando para essa nova realidade. Eu acho que talvez, se nós não alcançamos a linguagem, a tecnologia, quem sabe, Daniel, vocês também dão uma recuada, também um pouquinho, uma linguagem um pouco mais para o jurídico, para o simples, uma linguagem mais simples, mas vamos tentar nos adequar a todos nós. Muito obrigado pela oportunidade que está aqui com vocês, e obrigado a todos vocês aqui. Obrigado a todos. Muito obrigado, senhores.